No episódio anterior, partimos da Flórida com destino a Bahama. Fizemos uma rápida parada em Bimini para reabastecer, pois tínhamos mais 80 milhas pela frente. Chegando em Barry Island, fizemos a imigração e assim ficamos liberados para conhecer a ida. E a Marina disponibiliza a bicicleta gratuita, no preço da estadia, para poder conhecer a ilha. Vamos lá, aproveitar o primeiro dia para conhecer um pouco de Barry Island. Aqui é a Marina, bem bacana a Marina. Vamos passear. Aqui ó, só pegar e... Ah meu Deus, vou pegar essa branca aqui. O que é isso? Bom, já aprendemos que aqui é a mão esquerda, então estamos na mão contrária e ainda tem as montanhas, não dá para subir e descer. Vamos explorando! Vamos explorando! Vamos explorando! Vamos explorando! Está faltando sol! Olha! Essa água está assim, linda! Um dia nublado, um vento forte, só que com água, com sol aliás, sol, céu azul vai ficar um espetáculo! Nossa amor, que lindo! Cuidado aqui! Ainda bem. Ainda que vai dar barco aqui. É bom e o que é bom, o que é 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 o que é? Com certeza. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Nossa, que pedalado agora voltando da praia, viu? Estamos aqui, língua de fora. Do lado da marina aqui tem uma grocery store, ou loja de mini mercado. Vamos dar uma olhada aqui que tem. A ideia é ver se ela acha um repelente. Vamos lá. Olha aquela boutique lá, restaurante. Final de tarde. O pessoal sempre volta com esse barcão de pesca aqui, que é o pessoal dos Estados Unidos, os americanos. E volta um chapado de peixe. E aí sem final de tarde é a mesma história. Ele chama o cara da marina, dá umas cervejas pra ele. Como é o peixe hoje? Não é bom. Não é bom? Muito pequeno? Não mais peixe? Que passou? Olha lá. Olha lá. Olha lá. Quais são os tubarões que estão aqui? Sim. Seis deles. Aí o cara vai limpando os peixes, e jogando os pedaços de peixe. Olha o tamanho dos tubarões que ficam aqui na marina. Esse é um grande. Um grande. Aqui ó. Vai limpando. Um grande. Um grande. Um grande. Um grande. Todo dia. Final de tarde é a mesma história. Ele vem com a caixa cheia de peixe. Volta com esse barco aqui. Tá ali ó. Capitão. Capitão. e aqui são os bichos olha o tamanho da barracuda aqui embaixo olha o tamanho da bicha olha o tamanho dessa barracuda fica aqui junto com os tubarões só esperando pegar um pedaço de peixe que ele vai jogar ali fica os tubarões e a barracuda fica só só de boa esperando a carne olha a barracuda ali de novo você vai pagar 100 dólares se você pular na água olha o tamanho da bicha essa é gorda eles são muito gentis sim não é agressivo com a distância eles são muito bons quanto custa para ela para pular na água? 100 dólares 100 dólares amor você pula na água? não quer dar uma nadada aqui? tem uns bichinhos aqui tudo amigo vestido ah tem mais um você já vê esse? a Barracuda O cara põe um pedaço de peixe na ponta da corda e fica brincando de puxar os tubarão para cima quando morde o pedaço de peixe. Eles limparam o peixe aqui e aí com o rabo eles ficam brincando. E amor, vamos limpar o fundo do barco aí? Não. Não? E eu pensando em limpar o fundo do barco aqui dando uma limpada e tal. E ele não está indo ainda. Ele tenta puxar. Eu amo. Puxar. É muito grande. É muito grande. Não é que derrubou. Olha o que ele faz na corda. Done. Sim. Não é que derrubou. Over. Aqui tem um manati bebendo água. Gente. Lou, é uma mamadeira. Como que é mamadeira? Ele usa como um... Eles amam a água fresca. Eles amam a água fresca. Ele tem as ruas no espalho, ele não quer ir. Dê-me as ruas. Dê-me as ruas. O que é mamadeira? Tchau. Eu sei lá. Eu vi uma mãe. É como um bebê. Sim. Ele é jovem. Ele vai vir para você. Dê-me as ruas. Certo. Tento. Tento dar mais. Tento dar mais. Cadê-me. Cadê-me? Vamos colocar isso em sua mão. Tento dar mais. Vamos ver. Vamos ver. Obrigado. A gente fica na baseira dos barcos, só esperando a mangueira de água doce, porque eles ficam comendo água doce. E até as saídas de água doce que tem do barco, eles ficam do lado bebendo a água. Olha lá, olha aí bebendo a água do barco. A gente fica na baseira dos barcos, só esperando a água doce, porque eles ficam comendo água doce, porque eles ficam comendo água doce. A gente fica na baseira dos barcos. A gente fica na baseira dos barcos e depois a gente fica na baseira dos barcos... Obrigado.